Próxima mesa, se eu tenho como tema, desafios profissionais e carreiras inspiradoras. Convidamos para ser o mediador desta mesa de debates o professor doutor Joel Souza Dutra, professor livre e docente da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele ministra os cursos de graduação e pós-graduação, tem mestrado na FGV São Paulo e doutorado pela FEA USP. É coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas, ProGEP, FIA e MBA RH. Consultor de principais empresas do país em assuntos relacionados à gestão estratégica. Nosso palestrante também será o professor doutor Yasuhi Kokai, graduado em Medicina pela USP em 1964, doutorado em Medicina e Pediatria pela Universidade de São Paulo. É professor titulado Instituto da Criança do HC FM USP, titulado Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, titulado da Faculdade de Medicina da USP e professor titulado da Fundação Oncocentro de São Paulo. Experiência na área de Medicina, com ênfase na clínica médica. Convidamos também para a mesa de debates o doutor engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira, graduado em Engenharia Civil pela FAAP, MBA Executivo Internacional da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da USP, MBA em Gestão de Projetos da FIA USP, Experiência na área de Engenharia Civil e Engenharia Clínica. Diretor de Engenharia do Hospital AC Camargo, gerente-geral de Engenharia da PepsiCo e diretor do Brasil, na Philips do Brasil. Foi chefe de gabinete do HC da Faculdade de Medicina da USP e é o superintendente do Hospital das Clínicas. Convidamos a professora doutora Marisa Madi, graduada em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pelo HC da FM USP. E também pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Diretor executivo do Instituto do Câncer de São Paulo e também agora atualmente como diretor executivo do Instituto de Radiologia do HC FM USP. Convidamos também José Luiz Delira, graduado, pós-graduado em Administração Hospitalar, Saúde Pública pela USP, Gestão em Recursos Humanos, Gestão de Projetos pela Fundap, professor de MBA e pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul. Ele ganhou como diretor da Administração Geral do ICESP o Prêmio de Melhor Hospital da Cidade de São Paulo, certificação ONA 1 e 2. integrou a equipe de implantação deste hospital. Ele é atual diretor cooperativo de recursos humanos do Hospital das Clínicas da FM USP. Convidamos para a mediação agora o professor doutor Joel Dutra, que mediará este debate. Professor Joel, a palavra está com o senhor. Bom dia, uma grande satisfação estar aqui com os senhores e extremamente lisonjeado com o convite para mediar esta mesa e, particularmente, com a presença, a composição desta mesa, o doutor Okai, a doutora Marisa Madi, o professor Lira, o senhor Francisco. Muito obrigado pela presença de estarmos aqui, o professor Rodrigues. Então, a ideia é falarmos sobre o desenvolvimento das nossas carreiras e como é que nós podemos pensar a carreira dentro da administração pública. Eu fui convidado para mediar aqui a mesa muito também por conta da minha linha de pesquisa, de trabalho, na discussão de carreira. E as nossas opções por carreira têm muito a ver com as nossas características pessoais. Nós tendemos a fazer escolhas a partir dos nossos valores, dos nossos pontos fortes, da nossa estrutura psicológica. Todos esses fatores vão fazendo com que nós façamos escolhas, embora, na maior parte das vezes, não são escolhas conscientes. Nós, aparentemente, o acaso nos conduziu para determinados caminhos, mas, quando a gente vai analisando as biografias das pessoas, a gente percebe que as escolhas não foram tão aleatórias assim. As pessoas, normalmente, escolhem atividades locais de trabalho onde elas se sentem bem, onde elas se sentem se realizando, crescendo, se desenvolvendo. E aí, a minha opção pela Universidade de São Paulo também não foi uma escolha consciente. Eu falava, ah, eu vou na Universidade de São Paulo, porque é um emprego público e tudo mais. Muito mais por conta da minha linha de pesquisa, de ter amigos na universidade e encontrar um ambiente de trabalho para crescer, para me desenvolver. E essa foi, mais ou menos, a condução da minha carreira. Na hora que daí você vai pesquisando mais profundamente, você vai vendo que não foi também uma escolha aleatória, foi uma escolha que tinha tudo a ver comigo. E, a partir daí, você vai se desenvolvendo, crescendo de uma forma bastante natural. Você faz uma coisa que você gosta, com pessoas que você gosta, no ambiente que também você gosta. Claro que qualquer carreira tem os seus espinhos, não é só rosas, flores e uma coisa tranquila. Sempre a gente vai encontrar uma série de obstáculos a vencer. Mas, na medida que você faz algo com o que você se identifica, com pessoas com quem você se identifica, esse processo vai fluindo de uma maneira mais natural e mais tranquila. Mas, é isso que nós vamos ouvir dos nossos convidados aqui na mesa. E nós vamos iniciar pelo professor Ocay. Bom, eu já tinha cumprimentado a todos e a todas. E eu sei que a maioria de vocês é de fora do Complexo HC. Existe alguém do Instituto da Criança aí? Ah, tem vários. Na verdade, essa exposição, na verdade, ela é uma homenagem a vocês todos, do Instituto da Criança, que nos ajudaram a construir uma instituição, uma gestão participativa e projetos de humanização. Isso nos anos 90. Já faz mais de 20 anos. A questão é a seguinte, eu me lembro quando eu fui contratado pelo HC, após o concurso, em 1967. E, naquele momento, eu senti a alegria e o orgulho de pertencer a uma instituição como o Complexo HC. Posteriormente, dez anos depois, é que eu fui contratado como docente da Faculdade de Medicina. E, ao longo da minha carreira, eu acumulei essas duas funções. HC, Faculdade de Medicina. Então, a minha carreira acadêmica, na verdade, ela foi acompanhada da carreira administrativa e gerencial. Eu estava dizendo para o professor Joel, que a missão da Faculdade de Medicina não é só a assistência, o ensino e a pesquisa. Ela é também a gestão. Tem que se acrescentar um outro pilar, que é a condução consciente das instituições. Então, a minha carreira seguiu paralelamente, carreira acadêmica e gestão. E eu fui assumindo, gradativamente, cargos de maior responsabilidade, até chegar ao cargo de titular em 1991. E, em 1993, eu presidi o conselho diretor do Instituto da Criança durante dez anos. Fim dos quais eu fui para a Faculdade de Medicina, junto com o professor Giovanni Czerri, para a gestão da Faculdade de Medicina. Então, ao longo dessa minha carreira, eu senti várias necessidades. E vi que só o conhecimento técnico-científico, eu que era da área acadêmica, para mim não era o suficiente. Então, eu tinha necessidades, mesmo que de início pontuais, mas, cada vez mais, eu tive necessidade de ter uma compreensão muito mais abrangente do que é a medicina, do que é o sistema de saúde, do que é uma instituição, e assim por diante. Daí que eu fui buscar, eu não fiz cursos, na verdade, eu fui buscar o conhecimento, não só na sociologia, na antropologia, além da própria medicina. E busquei desenvolver um conhecimento sistêmico, não apenas da medicina, da mesma maneira como do sistema de saúde, e uma visão sistêmica das instituições também. Eu me socorri de vários autores. Eu vou lembrar um deles, que é do século XVII, de 1600 e pouco, que é o Pascal, que vocês devem conhecer. Os pensamentos de Pascal. Naquela época, ele já dizia, não se pode conhecer o todo sem conhecer as partes. Da mesma maneira que não se pode conhecer as partes sem conhecer o todo. Não é que é mensagem mais integrativa do que essa? Isso em oposição ao pensamento cartesiano, que, na verdade, fragmentava o todo e dividia em partes e separava. Então, isso determinou o tipo de evolução das ciências biológicas e da própria medicina. E, numa certa fase do meu desenvolvimento pessoal, eu comecei a questionar, inclusive, em poucos rumos que a nossa medicina tinha seguido. Dentro dessa visão muito fragmentária, muito reducionista do ser humano. Porque nós, pediatras, sempre concebemos o ser humano como uma unidade biopsicossocial indivisível. Corpo, mente, se vocês quiserem ir para a alma e espírito, ir no lado horizontal. Corpo, mente, ambiente socioeconômico, cultural e ecológico. Nós somos fruto disso. Daí que a pediatria sempre aderiu a um paradigma de atenção integral à criança, na saúde ou na doença. Posto isso, eu queria dizer que, depois disso, eu comecei por força da necessidade, porque eu fui ocupando cargos de maior responsabilidade até chegar na presidência do conselho diretor, onde se exigia uma visão integral da instituição. Se antes eu me recolhia a partes da instituição, agora eu precisava ter uma visão abrangente. Daí, então, que eu fui me socorrer desse conhecimento abrangente, sistêmico da instituição. No seguinte sentido, que a instituição, que ela é caracterizada fundamentalmente por pessoas, ela é dividida em partes representadas pelas diferentes categorias profissionais, são partes, mas que, de uma certa forma, elas têm que se integrar no todo da instituição em benefício do usuário, que é o paciente. Então, com essa compreensão, já nos meados de 1990, nós começamos a desenvolver um projeto, depois de muita reflexão e leitura, fundamentalmente, desenvolver um projeto de gestão participativa e humanização da instituição. Isso ocorreu depois de uma enquete que nós desenvolvemos dentro do Instituto da Criança. e nós perguntávamos o que é que os funcionários, os profissionais de saúde, pensavam sobre a instituição. E daí vieram várias respostas importantes. A primeira delas foi o reconhecimento que a instituição deve ter com os seus profissionais de saúde. A segunda resposta mais frequente foi a oportunidade que a instituição oferece para o crescimento profissional e pessoal dos profissionais. A terceira questão foi participação. Os funcionários, os profissionais de saúde, reclamavam por participação nas diretrizes institucionais. E o salário foi o quarto. Talvez hoje, depois de mais de 20 anos, não seja essa necessariamente a ordem das coisas. Mas, de qualquer forma, naquela época. Então, com essa enquete, nós desenvolvemos um projeto institucional baseado, de um lado, na visão sistêmica da instituição, como um organismo vivo, e, de outro lado, o projeto chamado PIPA, que é aquele papagaio que as crianças voam soltar, e que, na verdade, nós usamos para afirmar uma série de propostas institucionais, que o P significa pessoa. Nós estávamos interessados não apenas na tarefa, mas, fundamentalmente, nas pessoas que realizam as tarefas. A ênfase que nós iríamos dar a isso. O I é a instituição. O outro P são os profissionais de saúde. E o A, final, é amor. É a possibilidade de você servir conscientemente a instituição. Com esses dois propósitos, gestão sistêmica e projeto PIPA, nós começamos a desenvolver um projeto e chamamos as pessoas a participarem disso. A primeira coisa foi fazer uma apresentação. A instituição, ela precisava se autoconhecer. De tal maneira que o que se propôs, na época, foi que cada categoria profissional se apresentasse à outra, às outras, dizendo o que faz, quais são as dificuldades, as ocorrências mais frequentes, os problemas que existem e as possibilidades de solução. De tal maneira que, na medida em que um se apresentou ao outro, ao longo dos meses, uma nova realidade foi apresentada para as pessoas que passaram a olhar a instituição no seu todo. Em seguida a isso, nós começamos a atuar na compreensão dos processos institucionais. Nós desenvolvemos um curso de processos durante seis meses na instituição, para que as pessoas tivessem a plena compreensão que a instituição, na verdade, ela é uma rede de processos. E que dessa rede de processos decorre toda a produção institucional a favor do usuário. Então, é preciso, então, que cada categoria profissional compreendesse a parte correspondente ao seu processo e como ele se imbricava no processo de outras categorias profissionais. porque frequentemente o que acontecia é que o choque de compreensões de uma categoria em relação à outra nesse desenvolvimento dos processos. E, na medida em que se apresentava essas dificuldades de um para o outro, uma nova compreensão começava a emergir na instituição. Então, esse processo foi desenvolvido ao longo de dez anos. Então, todo o projeto institucional foi um projeto de médio e longo prazo. A seguir, foram definidas uma série de planos diretores da instituição. Planos diretores bienais. E que foram realizados integralmente ao longo desses dez anos. De início, eles foram focados em construções e reformas. Porque nós precisamos criar uma estrutura para a instituição que fosse adequada não só aos profissionais, como aos próprios pacientes. E, com isso, vocês conhecem o Instituto da Criança, aquele prédio da frente que foi construído posteriormente durante a gestão Mário Coates. Posteriormente, foi construído o Instituto do Câncer Infantil, que foi inaugurado no final de 2002, sem nenhum dinheiro público, com participação de empresas privadas, Votorantim, HidroService, Gerdau, e, inclusive, a própria Odebrecht. Houve participação importante também na Associação da Ação Solidária contra o Câncer Infantil, que também nos ajudou, não apenas na logística, como também economicamente. E também houve participação de doadores, pessoas físicas e pessoas privadas. com isso, construímos o Instituto do Câncer. E a instituição, estruturalmente, se adequou muito mais às necessidades de todo o pessoal. Em seguida, no próprio Instituto da Criança, foram desenvolvidas reformas e não houve nenhuma área da instituição onde não houvesse um projeto. Isso quer dizer o seguinte, que nós criamos todas as salas de conforto dos médicos da instituição, reformamos os anfiteatros, o setor de informática da instituição que se ampliou e começou a desenvolver os softwares ouvidos, os usuários da instituição e os próprios pacientes. A biblioteca foi atualizada, informatizada, atualizada em termos de revistas e livros. A farmácia hospitalar começou a desenvolver o projeto de dispensação unitária, o que significou uma economia de 30% para a instituição. A área de radiologia foi mexida também, porque começou a se desenvolver métodos para a exposição mínima das crianças à energia iônica, sem perda de qualidade das tomografias, por exemplo. O setor de almoxar e fábrica, o setor da cozinha, todas as áreas foram mexidas. Desenvolvemos um programa de economia de água e luz naquela época. Foi feita uma abertura de um poço artesiano naquela naquele local e foi estabelecida a brigada de incêndio dentro do instituto. E fizemos, junto com o corpo de bombeiros, uma simulação de incêndio na instituição. Os mais antigos do ICR se lembram disso. Então, não houve área da instituição que não tenha sido mexida para que isso resultasse em benefício da criança e da sua família. O laboratório começou a desenvolver micrométodos, mais de 200 tipos de exames laboratoriais e a biologia molecular. Então, também o laboratório se atualizou e criamos, dentro da faculdade de medicina, o laboratório de investigação médica para pesquisa experimental. Fizemos um investimento com reforma e equipamento desse laboratório. Então, a instituição foi mexida na sua totalidade. Restava, portanto, a área de gestão. Então, foi desenvolvido um projeto, chamamos as pessoas a participarem desse projeto, porque eu que vivenciei um modelo antigo de administração tradicional, centralizado, muito verticalizado, com pouca participação das pessoas, as pessoas faziam o que era decidido em cima, praticamente sem nenhuma participação embaixo. interrelacionais. O que isso significava? Que isso gera, dentro da instituição, individualismo, corporativismo, desmotivação, falta de autoestima e assim por diante. as diferentes categorias profissionais praticamente não se interrelacionavam. Então, as partes não se integravam ao todo institucional. Daí que desenvolver um projeto onde estava centrado nos processos institucionais, que foram todos eles identificados e trabalhados junto com as pessoas, dentro de um modelo de gestão descentralizado, onde o que nós queríamos é, das diferentes categorias profissionais e nos diferentes níveis dessas categorias, você dar protagonismo aos nossos funcionários. Na autonomia e possibilidade de participação na solução de uma série de problemas institucionais. Isso muda a cara da instituição. Isso resgata a autoestima do funcionário, o compromisso institucional, começa a quebrar os culturativismos e assim por diante. Então, esse projeto foi perseguido tenazmente ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, foram criados uma série de projetos para os próprios funcionários da instituição. Isso significou o quê? Oferecer aos nossos funcionários dentro daquilo que eles tinham respondido, oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Então, uma série de cursos foram realizados dentro do instituto e, naquela época, a Universidade da IEMB Morumbi era pequenininha, não tinha grandeza. e nós convidamos o pessoal para promover diferentes cursos a preços bem modos e houve uma aderência enorme dos funcionários, você veja a vontade de crescimento que eles tinham para poder cumprir, desempenhar melhor e participar do destino institucional. Já? Então, eu vou só finalizar. Vocês me dão mais alguns minutos? Então, dentro desse projeto de gestão participativa e humanização, foram desenvolvidos uma série de projetos voltados para a criança e a sua família, voltados para os profissionais de saúde e para a comunidade. Eu só vou enumerar alguns deles porque, na verdade, isso é fruto de um projeto institucional. Naqueles voltados, por exemplo, para as crianças e sua família, foi desenvolvida a brinquedoteca, a biblioteca viva, conhecendo quem faz, significando que as crianças eram convidadas a participar de várias instâncias da instituição para saber quem é que as atendia e de que modo fazia isso. Os doutores da alegria que começaram lá no Instituto da Criança, uma educação nutricional das crianças, o Pintando o Sete era para tornar a instituição muito mais viva, várias pinturas foram realizadas no ICER, a exposição de talentos mirins, que era aquilo que as crianças internadas produziam e que nós fazíamos exposições lá no ICER. o Teatro de Fantoches, que de vez e quando era realizado lá no ICER, tinha os contadores de história que iam lá contar histórias para as crianças, um plantão contra a dor, que era uma preocupação nossa. Inclusive, naquela época, nós introduzimos até a acupuntura para as crianças que tinham dor crônica. E o preparo e orientação para a realização de procedimentos que as crianças iam ser submetidos. Os projetos voltados para os profissionais de saúde, além de todos os cursos de capacitação, foram estabelecidos através do café da manhã com o diretor, onde, quinzenalmente, cerca de 15 pessoas, profissionais de diferentes áreas e diferentes níveis, e eram convidados para conversar. Conversar não é sobre a profissão, só sobre vida, sobre as suas dificuldades. Tanto é que, na época, foi criado aquele que a gente chamou de horário flexível. Isso significou o quê? As pessoas que tinham maior dificuldade de ingressar na instituição, poder chegar mais tarde. Saíam mais tarde, mas também chegavam à instituição a um horário maior. Um outro projeto foi a assessoria, o grupo assessor do conselho diretor da instituição, representado pelos profissionais de saúde, das diferentes categorias, que se faziam representar no conselho diretor, de tal maneira que podiam trazer as demandas que eles identificavam nos seus diferentes setores, para que a instituição, e eles pudessem participar da solução de problemas. o Jornal Mural dos Funcionários, o Informe Criança, o Grêmio dos Funcionários e o curso de aperfeiçoamento dos profissionais de saúde. Em relação à comunidade, os projetos foram direcionados para casas de apoio, pacientes crônicos que iam ficar durante muito tempo em tratamento, precisava, a sua família precisava ter lugar para se abençoar. Então foram criadas casas de apoio com o apoio de ONGs, diferentes ONGs naquela época. O projeto CAMP, que está presente até hoje dentro do Complexo HC, foram os adolescentes aprendizes que faziam um estágio nos diferentes setores da instituição durante um ano. só para exemplificar, uma das adolescentes da época saiu muito bem no estágio, foi contratada pela instituição, se desenvolveu e depois de algum tempo ela fez concurso para ser secretária do departamento de pediatura. então a possibilidade de crescimento profissional fica muito evidente nisso. Temos também a associação de patologias. Pacientes com diferentes patologias são representados por associações que se faziam representar no Instituto da Criança para opinar inclusive sobre uma série de diretrizes institucionais. Comitê comunitário, comitê juvenil, crianças também se faziam representar, a Liga de Policultura Comunitária e o Programa de Saúde da Família evidentemente. Que na época restrita ao Instituto da Criança mas que depois no âmbito da Faculdade de Medicina isso se 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 avolumou e tomou a abrangência tal de tal maneira que as disciplinas de atenção primária passaram a ser disciplinas obrigatórias do currículo da graduação sendo também criada na época a residência de Medicina na Família e Comunidade. Isso em breves palavras foi o que aconteceu durante esses dez anos e eu continuo com o mesmo orgulho e alegria de pertencer à instituição e acho que um programa de gestão voltado à participação dos seus funcionários muda muda a instituição ela se torna certamente muito mais vibrante mais viva e os funcionários realizam suas tarefas não é não é para cumprir um dever para com o usuário eles fazem isso porque eles estão municiados com o sentimento de bem servir a instituição e ao seu usuário breves palavras para isso que eu queria eu gostaria de convidar o superintendente do hospital das clínicas Antônio José Rodrigues carinhosamente chamado de Tom Zé mais uma vez bom dia a todos vai ser tão também não preparei nenhuma apresentação mas depois do que tudo que o doutor o professor doutor o Caio falou fica um pouco mais difícil mas tudo bem eu vou falar um pouco de carreira e eu gostei muito do que o professor Joel comentou sobre ser consciente ou não ou sorte competência uma série de coisas eu venho de uma família que são cinco mulheres e eu não sei se foi sorte mas eu acho que foi muita sorte eu venho de uma família também onde meu pai minha mãe minha mãe era professora de português eles vieram de Portugal e a gente não tinha muita condição entretanto o meu pai ele sempre falava assim quando algum filho ia entrava no colégio minhas irmãs particularmente todas fizeram universidade de São Paulo eu não fiz não tive tanta competência fatal mas ou seja mas ele ele se esforçava ao máximo pra dar pra gente o estudo e ele sempre falava trocaria tudo pelo estudo e a gente até eu brincava quando eu pai então vamos trocar já mas ou seja ele ralou muito pra isso por isso e aí eu vou entrar após esse período eu venho de uma quando eu terminei a faculdade até um pouco antes eu simplesmente eu jogava futebol de manhã à tarde à noite e teve um momento na minha vida ainda bem perderam um bom jogador mas ou seja eu tinha que decidir fazer uma excursão por um time que eu jogava ou fazer faculdade e meu pai falou claramente olha se você quiser você pode ir mas pega já a tua maletinha eu preferi fazer faculdade e eu fiz um pouco de brincadeira etc porque a vida é muito dura mas ou seja isso mudou muito e eu via sempre minhas irmãs caminhando a passos largos fazendo uma série de coisas algumas até trabalham nessa instituição três delas trabalham aqui as outras duas não que partiram para a área jurídica e eu comecei trabalhando em banco aí vou falar por que eu fiz engenharia eu não sei por que eu fiz engenharia estou sendo sincero eu fiz engenharia porque minhas irmãs faziam medicina e eu achava que engenharia era de homem estou sendo sincero estou abrindo meu coração alguém pergunta você escolheu não eu vou fazer engenharia tal etc tinha um bom centro acadêmico falei vamos fazer engenharia que dá para continuar jogando futebol me formei e na verdade após a minha comecei a trabalhar em banco na área financeira me dei muito bem e teve um momento o porquê também eu não sei mas isso mudou a minha trajetória eu simplesmente larguei tudo e fui fazer logicamente tinha uma pessoa que tinha me convidado e eu fui fazer um trabalho voluntário dentro do hospital do câncer no Antônio Prudente no AC Camargo logicamente fiquei uns 3, 4 meses e depois acabaram me contratando e isso mudou a minha vida eu parti para a área hospitalar é por isso que eu digo foi consciente não foi consciente não foi consciente apareceu você não quer fazer isso e eu caminhei eu acho que logicamente não que não vou dizer mas eu acho que quando você está com o coração aberto a mente tranquila as coisas vão aparecendo meio automaticamente eu acredito muito nisso acredito muito em aura acredito muito em Deus e eu acho que sempre fui guiado nesse estilo de aura pela minha mãe e pelo meu pai eu sempre tinha de referência particularmente muito mais meu pai sabe a batalha dele eu falei eu acho que talvez eu consiga chegar lá e simplesmente nisso eu conheci também eu acho que a vida ela é feita de pessoas que você vai construindo então como a gente está falando de carreira carreira na verdade você assim você tem várias carreiras durante a vida esse é meu ponto de vista meu ponto de vista eu chupei de alguém o professor Cabeira que por um acaso eu estou fazendo doutorado na Fundação Getúlio Vargas e uma das matérias que eu escolhi foi empregabilidade e a gente tem várias carreiras durante a vida a carreira por exemplo do profissional que nós somos aqui a carreira do pai quem tem filhos por exemplo eu tenho um filho a carreira da mãe a carreira do cônjuge a carreira de ser saudável e assim uma série de coisas como você também tem uma série de ciclos na vida que você tem que fechá-los e um dos ciclos que eu acabei fechando naquele momento quando eu estava no hospital Acerca Margo foi o ciclo de entrar na engenharia mas sempre como o professor Ocaipo falou brilhantemente sobre gestão meu pai tinha padaria supermercado e eu gostava daquele negócio sobre olhar a caderneta e falar aquele freguês está devendo tanto eu tinha uma gestão atrás disso e ele sempre fazendo bons rendimentos disso então eu particularmente acho que desde que desde que eu me conheço como gente eu sempre fiz gestão e acabei fazendo talvez inconscientemente minha gestão de carreira mas vou voltar lá no hospital do câncer onde eu conheci o professor Brentani já falecido e onde ele sempre ele falava ele era um grande cientista e ele sempre falava a única coisa que ninguém pode te tirar é o que você aprende o resto pode te tirar tira o dinheiro tira etc não vão te tirar de maneira nenhuma dignidade mas o que aprende ele é seu é a única coisa que tinha e ele balançava minha cabeça de vez em quando a sua está oca você precisa encher de mais coisas e isso me chocou e eu falei puta verdade aí fui fazer um curso de engenharia clínica e etc saí do AC Camargo fui para uma outra instituição que não tem absolutamente nada a ver com saúde e Pepsi foi quando também mais uma vez inconscientemente por sorte competência eu acredito muito em sorte mas a sorte ligada a competência ou seja alguém te abre a porta do ônibus ou você entra ou você não entra e depois que você entrou não adianta querer parar na próxima parada porque esse é o meu ponto de vista é separar logo em seguida com certeza você não vai saber até onde ele vai então você vai conhecer só a primeira praia sei lá praia Astúrias quem está indo para Guarujá mas não vai conhecer São Pedro e assim sucessivamente e eu fui embora e também por uma sorte do destino eu estava nessa empresa o professor Brentani eu tinha saído do AC Camargo pedido demissão etc a gente tinha tido uma briga uma coisa bobagem e fui embora e ele me chamou para ir para o Instituto de Radiologia isso nós estamos falando em 1996 e eu tive a sorte também de conhecer uma outra pessoa que até hoje tem me guiado também entendeu ou seja não tenha me guiado mas é sempre uma luz um negócio diferente eu gosto de pessoas que pensam fora da caixa foi quando eu conheci também o professor Giovanni que foi secretário da saúde que é o professor professor titular de Radiologia professor Brentani é professor titular de Oncologia e na verdade ele me chamou conheci ele no Instituto de Radiologia fiquei exatamente 12 anos lá trabalhando como engenheiro conhecendo uma série de pessoas até falar do saudoso doutor Paulino que faleceu na última semana conheci a doutora Lucila que também foram pessoas que foram construindo a minha carreira principalmente no sentido as pessoas o que eu também entendo é o seguinte como eu venho de uma família de cinco mas era mais minha mãe cada uma tinha um formato e você ia se adequando rebolando para não apanhar tanto e o professor Giovanni também um outro líder nato eu acredito muito que a gente deve ter alguém que você se espere que eu queria realmente pensar desta maneira eu penso assim isso também que acho que me fez um pouco ser um pouco melhor com as pessoas conheci o professor Giovanni eu fiquei 12 anos e por um acaso do destino também eu não participei engraçado eu nunca participei de nenhum processo de seleção não estou falando disso como glória não mas as coisas foram acontecendo você não quer vir aqui e nunca talvez seja um erro mas eu nunca olhei não sei se é erro se acerto cada um pense de uma maneira eu nunca pensei nunca eu perguntei quanto que eu ia ganhar eu sempre perguntei estou falando isso do fundo do meu coração eu sempre perguntei o que eu ia fazer e qual era o grande negócio eu fui para a Philips acabei me tornando diretor do Brasil e mais uma vez o professor Giovanni eu já estava na Philips o professor Brentani tinha falecido e o professor Giovanni me convidou para ir para o SESP para cuidar da engenharia etc e eu fui e logo em seguida a gente ele 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 acabou vencendo vencendo sendo levado a presidente do conselho deliberativo do hospital das clínicas então só para quem não é do hospital das clínicas quem não é do hospital das clínicas levante a mão então está legal super feliz fico feliz assim que nós estamos construindo alguma coisa não apenas para o HC a gente está disseminando informação e conhecimento e ele e ele comentou falou assim vamos começar uma nova jornada de 2011 a 2014 e ele colocou para fazer para olhar isso tudo e essa jornada e um dos focos dele era eu quero que novamente as pessoas tenham orgulho de trabalhar não estou dizendo que elas não o tinham de retomar de forçar de mostrar e também sobre ele tinha um foco muito em inovação e sempre também em humanização e ele acabou chamando algumas pessoas na qual tinham trabalhado já tinha trabalhado 12 anos com ele algumas pessoas de confiança então fui eu doutor Fumil que foi o superintendente naquela gestão a doutora Marisa e a doutora Lucila que hoje é diretora e fala assim olha remodelem isso daqui pense em uma maneira diferente etc mas sempre focado nas pessoas e na verdade começamos esse trabalho em 2011 e só para colocar e elencar que eu acho que também o professor Ocai comentou e já tinha tido também em 2010 uma a visão do futuro da faculdade de medicina que era chamado evento 2020 ou seja olhando 10 anos para frente já estamos praticamente em 2020 mas ou seja mas isso lá e uma série de coisas que foram faladas e foi um grande evento onde na verdade esses eventos que estão acontecendo ultimamente onde na verdade você não faz o evento para dentro você faz o evento para fora o que as pessoas de fora estão pensando e como é que nós podemos trabalhar então foi um evento que acho que reuniu se não me engano o professor Ocai mais de cento e poucas pessoas e na verdade de pessoas de 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 profissionais completamente diferentes que eram pessoas da sociedade pacientes pessoas da engenharia fisioterapia matemática etc só para fazer também um parêntese que são as escolhas que você faz na vida eu também decidi da onde eu conheço o professor Joel fazer um MBA que era da FEA um executivo internacional e assim por isso que eu falo decisões que vocês tomam eu não perguntei não estou dizendo que está certo eu estou só contando da minha carreira eu não perguntei para ninguém quem ia me pagar o curso eu por motivo XPTO fiz uma vaquinha em casa vendi um carro etc e realmente fui fazer e esse foi para mim tirando as pessoas do que e eu não estou fazendo propaganda do professor não ele nem precisa disso esse foi o grande pulo também na minha carreira um grande pulo na minha carreira porque eu acredito que você dá saltos na carreira na carreira quando você convive com pessoas diferentes eu não estou falando com pessoas muito qualificadas ou extremamente qualificadas pessoas diferentes onde na verdade você sempre está ouvindo e você pega uma sacada diferente que pode ser simplesmente como assessorista que está ali no hospital eu como gosto de andar muito tem assessoristas que falam que vem para cá com brilho nos olhos dizendo o seguinte bom dia boa tarde quando você fala um bom dia para um paciente a vida dele parece que ela muda um pouco voltando continuando na carreira eu acabei sendo galgado e aí eu estou sendo bem sincero e eu falava nada aconteceu falando eu quero aquilo lá eu não sei se isso está certo mas foi dessa maneira que aconteceu na minha carreira e eu acabei sendo chefe de gabinete do hospital das clínicas junto com o doutor Fumil que da onde saiu o orgulho de fazer a melhor para as pessoas então nesse em 2011 a gente juntou todos os diretores executivos e diretores de núcleo era uma reunião que a gente tinha apenas 20 pessoas e a gente decidiu uma série de coisas logicamente conversando também com os outros de onde saiu esta causa ou seja nós temos que fazer e tudo que você tem uma causa e na verdade essa causa envolve uma série de pessoas eu acho que a gente consegue chegar lá para continuar e estou já quase finalizando para depois fazer um enredo geral o que aconteceu também foi o seguinte eu tinha decidido que eu ia embora do país então em 2014 já tinha decidido não são todas as pessoas que sabem as pessoas mais próximas sabiam disso e eu tinha sido aceito em Stanford e eu estaria indo para lá e literalmente eu ia sair do meu cargo e ia embora nesse mesmo momento e tudo conversado com alguns professores inclusive o professor Giovanni que me deu muita força nisso foi quando o antigo o antigo superintendente o doutor Fumil que foi um muito um parceiro de todas as horas ele recebeu uma proposta para sair e aí mais uma vez foi uma decisão e essa foi uma decisão totalmente minha eu falei não é o momento de eu sair nesse daqui porque parece que vai ficar um vazio muito grande e aí um dia eu estou sendo super transparente num evento no conselho deliberativo nas reuniões o professor Giovanni olha agora então é o novo superintendente logicamente era um fato normal porque seria até muito diferente se isso não acontecesse mas eu e a vida continuou a vida continuou e a vida continuou e onde hoje eu estou como superintendente do hospital das clínicas o que eu vejo um pouco tem uma série de coisas que a gente quebrou paradigma aqui dentro não vou ficar falando tanto de coisas que aconteceram mas ou seja central de distribuição foi uma quebra de paradigma dentro de uma gestão pública ou seja nós tiramos todo o material que são aproximadamente comprados durante o ano mais de 300 milhões de reais e nós levamos para fora porque alguém faz muito melhor isso do que a gente também fizemos o prédio do Samis que agora na próxima semana nós estamos trazendo já tem essa mudança fizemos institutos de radiologia e tudo isso aconteceu mais uma vez porque brilhantemente bem também houve uma janela de oportunidade para a saúde de fazer investimentos então nós fizemos investimentos uma série de investimentos em infraestrutura surgiu essa oportunidade brilhantemente traçada pelo professor Giovanni olhando todos os hospitais universitários isso fez o que que o hospital das clínicas se remodelasse fazia algum tempo que não tinha isso de investimento por um acaso era eu que estava lá com certeza se fosse outro também isso aconteceria para um pouco finalizar da minha parte em cima de que escolhas elas são não são não são conscientes eu acho que na verdade mais do que você ter um projeto de carreira você também tem que ter um projeto de vida aonde você quer chegar qual é a hora que você vai querer ser mãe qual é a hora que você vai querer ser pai qual é a hora que você vai ter e na verdade eu também penso o seguinte quanto eu sempre brinco com as pessoas que estão mais próximas de mim no dia que eu acordar e não tiver com se você não tiver com vontade não venha eu acho que você tem que ter eu vejo assim você tem que ter brilho nos olhos daquilo que você logicamente tem um monte de desculpa professor eu acho que eu ia falar mas ou seja o professor era bravo cara mas ou seja você tem que ter esse brilho nos olhos de executar logicamente cada caso é um caso nós estamos há muito tempo sem nenhum tipo de por exemplo com raras exceções de mérito quando eu falo dentro da da gestão de RH ou seja é uma coisa um pouco travada o professor Joel participou da autarquia especial da construção de tudo que é de autarquia especial ou seja de repente pode até surgir essa pergunta onde está a autarquia especial na verdade estava tudo pronto para acontecer todo quem teve oportunidade a gente até colocou e está disponível todo esse projeto que foi muito bem talhado onde as pessoas recebiam mérito tanto na horizontal quanto na vertical onde na verdade você tinha uma avaliação 360 graus por algum motivo por algum motivo não porque motivos que no mundo e principalmente no Brasil nós tivemos um problema econômico financeiro absurdo ou seja nós temos hoje 12 milhões de desempregados só para elencar para a saúde vem menos 15 bi em 2016 e 2017 então vejam este volume de dinheiro e na verdade a vida tem que continuar isso faz parte para terminar da minha parte eu tenho literalmente um orgulho muito grande de trabalhar e quando as pessoas falam quando você chega não existe eu não acredito muito nisso você chega no topo da pirâmide etc e as pessoas falam que são isoladas ficam sozinhas para definir e decidir eu particularmente penso um pouco diferente vejo muito de relacionamento marido mulher qualquer tipo de relacionamento filho ou seja se você não tiver aberto a ouvir se você não tiver entendendo a pessoa entendendo as pessoas que circulam do lado realmente você vai estar isolado porque na verdade as pessoas a instituição é feita de pessoas e essas pessoas cada uma tem uma particularidade peculiaridade e ela não tem que ter o rendimento de 100% todos os dias seu tempo está esgotado eu vejo eu vejo hoje dentro da instituição que a gente trabalha HC tem um milhão de coisas para serem feitas principalmente na parte de recursos humanos agora particularmente eu estava tentando também ver e tinha conversado com o Lira sobre um curso em company de inglês ou seja que aparecia uma janela de oportunidade logicamente os colaboradores os funcionários eles tem que ver aquilo também como uma vantagem e aí eu coloco até algumas coisas que de vez em quando a gente esquece por exemplo o hospital das clínicas ele tem uma creche para 350 crianças eu volto a repetir vindo de instituições privadas de excelência multinacionais eu não conheço eu não conheço e que quem conheça que me traga eu não conheço uma instituição que tenha uma creche para 350 crianças eu não conheço com nutricionista com pediatra etc isso é o que faz eu acho eu acho a instituição girar e muito bem colocado pelo professor Okai nós temos que integrar a instituição nós temos que integrar toda essa parafernália de tecnologia junto com as pessoas eu queria mais uma vez agradecer ao Lira principalmente que está que conduziu todo esse evento eu sei o quanto que as pessoas se esforçaram e muito obrigado queria convidar agora a doutora Marisa Amadi para trazer sua experiência bom dia a todos primeiramente queria agradecer a organização do evento parabenizá-lo por a iniciativa me sinto muito valorizada de participar dessa mesa tão gabaritada eu não tenho a capacidade ainda estou desenvolvendo de falar assim espontaneamente então eu preparei uma apresentação bom então me convidaram para falar um pouco da minha carreira é uma carreira de 20 anos eu sou médica como foi falado e optei pela carreira na área de administração e nesses 20 anos a pergunta que mais durante 20 anos desde o início a pergunta que eu tive que conviver é mas o que uma médica vai fazer na administração e as pessoas diziam isso de várias formas mas você fez seis anos de medicina e vai largar tudo para fazer administração você só faz administração então eu escutei isso desde o início foi realmente uma dúvida que percorreu e eu fiz o PROASA que é o programa de administração e saúde aqui do HC há 20 anos atrás ninguém conheceu o PROASA ninguém sabia para que servia um médico dentro da administração hoje isso é um pouco mais conhecido a área hospitalar de saúde se profissionalizou e as pessoas conhecem um pouco mais essa atuação também me ajudou um pouco a explicar o seriado House não sei se todos assistem mas tem lá uma médica que faz administração que de vez em quando briga com o House enfim esse sempre foi o meu dilema vou atuar dentro do consultório ou atender paciente ou vou atuar em outra área desse setor da saúde que é a administração hospitalar e aí então vou contar um pouquinho da minha história eu sou a filha mais nova de quatro irmãos aquela pequenininha ali do lado sofri um pouco de bullying tenho que confessar mas eles são ótimos e eu sou filha de um médico um médico que era apaixonado pela medicina para o meu pai não tinha outra profissão na vida que pudesse trazer satisfação então ele tinha tanta paixão pela medicina que de certa forma ele tentou influenciar todos nós meus irmãos foram escapando um foi para a educação física outro para a publicidade outro foi biólogo e aí a caçula foi fazer medicina e fui não obrigada eu fui realmente influenciada por essa paixão dele eu fiz a escola paulista de medicina que é a escola que ele fez também e gostei muito de fazer medicina nos seis anos de faculdade eu fui uma boa aluna me dediquei gostei mas tinha alguma coisa que não batia também joguei bastante jogava handball meu pai ainda dizia se está fazendo medicina ou está fazendo educação física mas aí chega então a hora da escolha da especialidade que é aquele momento crucial é um momento crucial na carreira é um doce e eu não me via dentro do consultório eu não me via naquela rotina do médico e eu gostava e na faculdade a gente não tem muito contato com essa área administrativa mas a gente tinha um pouco a área de medicina preventiva o atendimento que a gente fazia em burna atenção primária então isso tudo foi chamando um pouco a minha atenção e aí eu descobri uma amiga descobriu que tinha um tal de um programa de residência lá no HC eu estou olhando aqui para a Paula que foi minha colega na época foi aprimorando a gente fez junto a especialização e aí eu comecei ir atrás disso procurar e querer saber comentei essa decisão com a minha família e aí entra uma outra figura super importante na minha vida que é a minha mãe minha mãe a Julieta que fez 80 anos ano passado o professor Ocay acabamos de descobrir que eles se conhecem lá de Catanduva e a minha mãe tem duas primas solteiras que se encontram de vez em quando com a minha mãe elas são duas figuras muito feridas elas são de Sorocaba então o diálogo era minha mãe com as primas a Marisa vai se formar qual a especialidade que ela vai seguir e minha mãe disse ela está falando de um negócio de administração e aí uma delas falou assim mas o filho da vizinha não faz esse negócio aí uma falou para a outra bom quem que era o filho da vizinha era o Gonçalo Vecina que na época era o diretor do Proasa estava saindo e me recebeu me contou o que era essa carreira de administração que eu não conhecia e aí eu acabei tomando essa decisão de ir logo que formei para a área administrativa fiz então a residência aqui no Proasa aqui no HC para quem não conhece o Proasa é um programa de administração de formação de pessoas de pesquisa é um convênio do HC com a Fundação Getúlio Vargas e a Faculdade de Medicina e depois disso ainda fiquei na preceptoria do Proasa fiquei por dois anos preceptora de residência e depois eu fui morar no interior fiquei sete anos morando em Assis tem alguém de Assis? Assis é longe 450 quilômetros e lá em Assis eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital de Administração Direta numa Santa Casa fui secretária de Saúde do município por um breve período e tive várias oportunidades que talvez em São Paulo eu demorasse mais para ter eu tive contato com o Conselho Municipal de Saúde tive contato com o sistema e foi um período muito bom da minha vida tive os filhos e o que eu aprendi desse período? então lições aprendidas eu aprendi que a gente nunca deve parar de estudar naquele período que eu morava em Assis eu fiz o meu mestrado em Botucatu tem alguém de Botucatu? eu fiz o meu mestrado em Botucatu aprendi também que corri condenada sem relacionamentos eu fui para Assis uma cidade de quase menos de 100 mil habitantes e pensei ah fiz HC fiz Paulista fiz GV vou chegar lá vou arrasar não é assim né gente a gente precisa ganhar as pessoas ganhar confiança então esse foi um grande aprendizado desse período para mim a gente precisa trabalhar os nossos relacionamentos e trabalhar na base da confiança ninguém vai abrir informação ou abrir trocar com você se você também não trocar nessa época também comecei a correr fazer corrida de rua e eu tirei um aprendizado que eu trago até hoje a gente precisa ter disciplina persistência e paciência isso na área administrativa é super importante tem me ajudado muito porque as coisas tem seu tempo também às vezes não depende tanto da gente e a corrida me ensinou isso mas de vez em quando logicamente que a gente né é comigo é assim não sei se com vocês mas eu tinha dúvidas será que é isso mesmo será que eu fiz a melhor opção né eu via meus amigos minhas amigas na área médica eles foram mais rápido que eu em termos de carreira e eu tinha essa dúvida de vez em quando até a bailarina surgia porque quando eu era criança eu fazia balé meu sonho era ser bailarina então teve até um momento na minha vida nos 10 anos de carreira que eu disse nossa será que eu não ia ter sido bailarina lá atrás né só para vocês verem que a coisa às vezes não é tão simples né foi aí que eu voltei para São Paulo por uma questão familiar voltei para São Paulo e vim para o HC aqui no HC eu comecei como diretora do Proasa fiquei dois anos diretora do hospital do Pocosó depois eu fui para o Instituto de Radiologia foi quando também comecei a trabalhar com o professor Giovanni realmente uma figura que nos ensina né todo dia diariamente passei depois quatro anos no Instituto do Câncer como diretora executiva também e voltei agora dois anos para o Instituto de Radiologia e aqui é um ambiente em que a gente tem muita exposição tem cobrança por resultado é um ambiente de excelência então a gente é um ambiente que exige outras habilidades e outras competências e eu tive que correr atrás para desenvolver uma coisa que me ajudou muito foi o desenvolvimento dessa das competências e habilidades de liderança que a gente achava na minha época quando a gente fez a administração ainda tinha um conceito de que isso era intuitivo de que as pessoas nasciam líderes né e aí quando eu estava nesse fogo aí cruzado eu fui atrás de conhecer um pouco mais sobre isso e fui me capacitar e fui aprender fiz coaching já fiz coaching duas vezes já estou querendo fazer o terceiro então são momentos na minha carreira que eu sinto a necessidade e faço o processo e muda realmente é um processo que muda muito o nosso desempenho e muda principalmente a forma como eu encaro as coisas então eu sinto muito essa questão de me dar mais conforto para trabalhar a questão da influência da política institucional a sustentabilidade então foram um ambiente em que a gente teve que eu tive que desenvolver muitas habilidades que eu realmente não tinha desenvolvido e aí eu tive alguns aprendizados também desse período continuar a estudar agora estou fazendo o doutorado uma coisa que me marcou muito desse período que ficou muito claro foi a clareza dos valores a gente precisa ter clareza dos valores o tempo todo a gente está sendo colocado à prova está passando por situações complexas de tomada de decisão se a gente não tiver clareza do nosso valor do nosso limite qual é o meu limite de concessão então isso é uma aprendizada que eu tive nesse período outra aprendizada importante é que eu poderia mudar e questionar a realidade eu não precisava aceitar do jeito que ela era então isso é uma atitude que a gente deve ter é possível sim mudar a realidade e a gente precisa questioná-lo eu pensei também que a gente precisa aprendi também que a gente tem que ter um propósito claro no meu primeiro coaching meu primeiro processo de coaching ela me fez a famosa pergunta onde você quer estar daqui 10 anos e eu não tinha ideia não tinha ideia eu estava tocando a vida e aí hoje eu aprendi que eu não preciso saber exatamente onde eu quero estar daqui 10 anos mas eu preciso saber o que eu quero estar fazendo daqui 10 anos o que é que eu faço hoje que eu faria de graça isso é a minha arte esse é o meu valor então esse é o propósito claro eu quero continuar ganhando salário viu chefe mas vocês entendem a ideia eu acho que esse é um aprendizado que foi importante para mim aprendi também que a gente precisa ter pessoas em volta mentores e mentoras são pessoas que já trilharam aquele caminho que podem ajudar a gente a trilhar ele um pouco mais rápido de uma forma mais fácil e um mentor ou uma mentora geralmente são pessoas mesmo com quem a gente convive ou pessoas com quem a gente aciona de vez em quando o Gonçalo eu aciono de vez em quando eu vou lá procurar ele eu falo seu culpado me ajuda agora mas pode ser um vídeo pode ser um livro pode ser um guru desses que a gente vê aí da administração a gente vê lá nos Estados Unidos são pessoas que têm um aprendizado então a gente precisa ouvir em relação ao aprendizado de relacionamentos eu aprendi aqui nesse período que quanto mais eu abria mais eu trocava mais eu recebia então o pensamento nesse caso é um pensamento de abundância de troca não aquele pensamento restrito a informação é minha e eu vou guardar não ao contrário quanto mais a gente abre quanto mais a gente troca mais confiança a gente vai criando e mais as coisas voltam bom aí eu fiz as pazes com a bailarina deixei ela tomar conta também um pouquinho da minha vida e entendi também que não tem opção que na verdade a minha carreira ela foi uma construção da bailarina da médica da administradora e que é tudo isso que é bacana e tudo isso que tem feito a minha história profissional penso hoje que a gente tem uma um caminho desconhecido pela frente muito desconhecido não é pouco desconhecido e aí as lições que eu coloquei são as lições a aprender foi o que eu listei para mim para os próximos anos o nunca parar de estudar eu acho que tem um aprendizado importante que é como estudar a partir de agora tem tanta opção tem tanta oferta como é que eu vou escolher o que estudar por onde estudar o que assistir onde eu vou usar meu tempo para me aprimorar a gente também vai ter que ter muita eu imagino que vai ter que ter muita persistência e determinação nesses caminhos novos aí da inovação eu tenho dois filhos adolescentes um já passou um pouquinho da adolescência e eles tem hora que eles conversam eu não tenho ideia do que eles estão falando eles postam as coisas no Facebook eu não tenho ideia do que era aquilo às vezes eu dou bronca mas o que está dando bronca mãe? aí eles me explicam então é uma geração assim realmente espécie de velho falando porque o pai falava isso também eu não entendo nada do que vocês estão falando mas realmente eles têm uma dinâmica muito diferente e aí nós vamos ter que ter coragem e persistência para trilhar esse caminho junto com eles também estamos numa era em que as coisas são um pouco mais rápidas e mais práticas então essa dinâmica que está vindo agora com novas ferramentas de inovação que é o testar aprender corrigir testar de novo quer dizer não ter tanta informação não tomar uma decisão tão segura a gente vai ter que se atirar um pouco nessa roda a história de pensar fora da caixa outro dia eu escutei uma ótima que eu vou adotar a gente precisa pensar fora da caixa mas a gente precisa visitar outras caixas visitar e aprender nas outras caixas e em cada caixa a gente pegar o que a gente achar que se identifica o que achar que é bom a hiperprodutividade a gente tem sido muito cobrado o mundo está precisando ser produtivo e dentro desse assunto acho que a grande para mim o grande aprendizado vai ter que ser como é que eu vou dizer não como é que eu vou fazer as escolhas a hora que eu escolho uma coisa eu desescolho várias outras então ter essa clareza do que eu quero o que eu não quero o que eu posso o que eu preciso eu acho que é isso que dá foco a gente eu preciso acabar minha tese e está muito difícil falar não para algumas coisas porque é tudo muito bacana as oportunidades vão aparecendo vão surgindo porque está em tudo que é abraçar o mundo então não dá porque aprender a falar não e o desapego desapego aos cargos às hierarquias eu lembro que quando eu fui eu voltei do Icesp para o Inrad as pessoas diziam assim para mim o que aconteceu? o que você fez que você está voltando? pensei que eu tinha feito alguma coisa errada sabe? não, mas eu não fiz nada não eu estou saindo numa boa e eu estava vindo para um projeto muito bacana que era auxiliar na montagem do centro de inovação era um Inrad novo então esse desapego ao caminho tradicional e enxergar onde é que eu estou eu estou nos projetos interessantes dentro da instituição estão me chamando é mais importante do que eu estar num cargo é do que eu estar numa posição então eu acho que isso é uma uma questão eu acho que é importante é muito atual eu fecho agora então com uma frase da Cora Coralina que ela disse que a gente tem que recriar a vida recria a sua vida sempre sempre remove as pedras e planta e planta roseiras e faz doces e recomece obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção e agora eu gostaria de convidar o senhor José Luiz Guira responsável pela área de recursos humanos dentro do hospital vamos lá bom dia mais uma vez então assim primeiramente eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês que ali eu estava pensando imaginando o que vocês tem aí de coisa para fazer as suas atividades e tal mas é muito importante que vocês estão aqui e é importante também a gente tirar esse momento para a gente então quando eu sento com os nossos gerentes e outras situações também eu falo vamos fechar essa porta vamos esquecer os problemas vamos pensar aqui aqui dentro e aqui esse momento é nosso então agradeço de coração aí o tempo de vocês uma coisa que é tão escassa ultimamente que é o tempo e agradeço o tempo da doutora Marisa o tempo do Tom Zé que eu sei como é atribulada a agenda do professor Ocai e do professor também Joel Dutra que eu estava falando para ele que eu estava feliz da vida porque eu estudei com livros deles na minha graduação e hoje eu dou aula com o material dele então para mim é uma honra estar aqui do lado e do professor Joel Dutra também então é o seguinte pessoal então a gente quando fala de carreira eu quero trabalhar alguns conceitos e até assim e a partir de agora vocês vão ver que se eu cheguei aonde eu cheguei qualquer pessoa pode chegar também e quando eu falo assim pessoal não é num tom pejorativo não dentro de questões que a gente sempre fala é que assim de a gente superar dificuldades passar por barreiras e conseguir chegar primeiro eu nunca imaginei chegar nessa posição que eu estou hoje pessoal primeiro que a questão eu vim de uma família muito humilde também uma pessoa uma família extremamente humilde mas a minha mãe ela sempre falava eu falava que desde pequenininha eu falava que ia ser administrador então eu não tive esse problema de falar você é bombeiro você é isso você é aquilo eu sempre coloquei na minha cabeça você é administradora e ela disse desde pequenininho então eu já estava muito bem definido isso na minha cabeça e eu vim também de um pai que era analfabeto ele mal escreveu o nome é uma pessoa que veio do Pernambuco para o interior de São Paulo para Presidente Prudente aonde ele veio para ser lavrador e lá era aquela situação você tinha que ter mais filho de preferência a homem para poder trabalhar na roça então tinha aquela questão e aí meu avô teve 12 filhos e 9 eram homens olha que coisa interessante tinha bastante mão de obra então e aí assim ou você trabalha ou você estudava e ele e a minha mãe conseguiu estudar até a quarta série então e isso significa dizer por que eu estou falando isso pessoal que tem uma diferença muito grande a questão do conhecimento acadêmico para sabedoria e eu acho que meu pai analfabeto ele tinha uma sabedoria que muitos doutorados aí muita gente não tem e eu percebi isso quando quando eu e meu irmão mais velho a gente começou a estudar e todo dia que a gente chegava ele pedia o caderno e ele abria esse caderno olhava e falava parabéns meu filho está ótimo maravilhoso e aí chegava outro dia e ele pedia o caderno ele parabéns meu filho aí chegou um tempo e um momento e aí nós fomos crescendo um pouquinho e a gente falou espera um pouquinho o que o pai fala parabéns sendo que ele não sabe nem ler nem escrever e aí esse foi o recado pessoal era a sabedoria que ele sabia da importância da motivação que os filhos dele precisavam para estudar e ele sempre falava isso também ele falava assim olha não passe pela dificuldade toda a dificuldade que eu passei estudem estudem e essa foi a grande grande lema que a gente pegou daí para frente e aí a gente passando muitas dificuldades e tudo mais e aí até uma pessoa chegou e eu tive alguns nomes importantes eu acho que isso para a carreira é super importante a gente ter referências e tem pessoas que foram referências tem uma pessoa o Celso Celso Sorato ele era o importador de uma empresa e eu era office boy e ele sempre falava ele falava assim garoto para você ser um grande administrador você tem que saber gerir materiais dinheiro e pessoas você tem que saber gerir pessoas e ele falava isso é o office boy e ele me instruiu muito hoje ele já é falecido e me deu muita informação outra pessoa importante dona Esterlina quem chegou a conhecer a dona Esterlina aqui é o símbolo de integridade para mim ela me ensinou muito era o símbolo de integridade doutor Paulino que se foi o grande gestor e uma pessoa que me ensinava muito então todas essas pessoas foram referências para a gente e por que pessoal porque na carreira a gente tem que ter a referência boa e a referência também quem eu não vou seguir não é isso pessoal é importante isso também o que eu não posso fazer e a gente normalmente a gente tem essas pessoas que aparecem na nossa vida então também é importante e seguindo por esse caminho pessoal eu fui eu entrei aqui no hospital como escriturário como oficial administrativo e eu passei por todos os cargos dentro do hospital das clínicas e muitas vezes as pessoas falam olha você tem um costa quente muito forte ele é amigo do Tom Zé porque ele é amigo do Tom Zé e tudo mais mas eu sempre brinco e digo isso eu digo sempre nos eventos eu falo assim como que eu entrei aqui no HC eu namorava com a menina escondida da mãe dela e ela veio ficou sabendo do concurso e fez a inscrição para o concurso no hospital das clínicas e aí o que aconteceu ela fez me ligou e falou olha vou fazer a inscrição para você a gente se encontra na estação Tatuapé quem conhece a estação Tatuapé aqui falou assim a gente se encontra e a gente vai ficar um tempinho junto eu falei maravilha se encontramos e viemos fazer a prova eu nunca tinha nem entrado no hospital das clínicas eu nunca tinha chegado aqui no hospital das clínicas e nunca pensei em trabalhar na área da saúde na minha vida eu olhava uma agulha eu tremia suava desmaiava e tudo mais e aí o que aconteceu vim com ela no sentido para namorar e aí fizemos a prova quando saiu o resultado eu passei e ela não e aí passei passou o tempo passou todo o processo e eu entrei no HC e aí entrei como escriturário aqui e esta mulher essa menina sou casado com ela hoje está vendo que bonito dona Tereza Cristina inclusive manda até a cesta básica para a sogra não é brincadeira pessoal então é o seguinte e aí o que acontece por que eu estou falando isso pessoal porque assim não é tudo programado também todas as coisas aconteceram mas a partir do momento que você está no local pessoal a gente tem que tentar vestir a camisa a gente tem que ter gosto daquilo que faz o Tom Zé comentou coisas aqui o professor doutora Marisa que é aquela questão quando é esse lema do brilho nos olhos eu sempre falo que o brilho nos olhos foi um lema corajoso da gente colocar aqui porque nós sofremos muitas chacotas que brilho nos olhos que é sangue nos olhos com o salário que a gente ganha que não sei o que e tal então nós ouvimos muito isso mas aos poucos pessoal com trabalho sério com salário com trabalho consistente com o trabalho que a gente vem procurando fazer acredito que aos poucos os profissionais estão começando a entender essa questão eu fui eu fui diretor do centro de medicina nuclear eu tinha 27 anos nessa época eu acho que eu fui o primeiro foi assim que passou a USP para tinha uma concessão lá da medicina nuclear entre o hospital das clínicas e USP então eu fui o primeiro até colocado pelo pelo doutor Paulino e depois de lá eu fui para a radiologia depois foi para a questão de logística dentro dentro do instituto de radiologia também aí depois chegou o projeto centro de oncologia onde eu fui convidado para assumir esse projeto juntamente com com o Tom Zé também a gente colocou esse projeto em pé do centro de oncologia aonde ali eu tomei gosto pessoal pela questão da área da saúde por quê? porque ali a gente tinha contato com paciente realmente a gente via e a gente tinha que estudar dia a dia o que fazer para melhorar aquele atendimento aquele fluxo era um prédio menor que a gente conhecia então era assim todos os dias às seis horas da tarde seis e meia a gente sentava para discutir o que melhorar dentro daquele fluxo e aos poucos eu comecei a tomar gosto por essas questões e depois entrou chegou o grande projeto que eu pensava que era o maior projeto da minha vida que era implantar o ISESP e aí a gente foi com a equipe com o doutor Fumil para a implantação do ISESP e a gente trabalhou foi um momento muito importante eu acho que inclusive isso é interessante a gente colocar a gente precisa para o prazo nessas questões também porque trabalhar de maneira enlouquecedora também é importante até o momento até que momento eu posso fazer isso na minha vida eu parei para pensar no seguinte momento onde me chamaram na escola ela falando que meu filho estava conversando sozinho e aí me chamou para que eu fosse conversar com a psicóloga e aí eu fui quando eu cheguei lá ela falou assim olha ele está conversando sozinho no intervalo e ele fala que está conversando com o pai dele aí aquilo para mim foi um choque assim eu falei como ela falou assim olha ele fala que é uma pessoa do lado dele e ele fala que é o pai dele e ele conversa com o pai dele foi aí que eu parei e falei o que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou fazendo com a minha família e a partir daí pessoal entrando dentro do conceito carreira eu comecei a refletir o que adianta você só ter resultado ou ser batedor de metas bater todas as metas se de repente a tua família não está feliz o quanto você está por estar batendo aquelas metas se você está com o seu casamento que não está tão legal se você não está dando atenção devido aos seus filhos que deveriam dar que é momento importantíssimo para a formação dos seus filhos então eu comecei a pensar numa coisa hoje que tem um nome bonito não é professor que chama assim liderança integral sistêmica não basta ser um ótimo líder não basta ser vamos dizer o debeste da gestão sendo que meu casamento está em frangalhos minha vida financeira está em frangalhos meu relacionamento com os meus amigos estão em frangalhos então todas essas questões eu comecei a ponderar mais eu comecei a pensar mais e aí eu sentei com a minha esposa e falei olha vamos pôr um prazo nisso vou continuar nessa vida até mais tanto tempo se não conseguimos finalizar a gente vai ter que reconversar então todas essas questões são importantes pessoal porque quando a gente fala de carreira uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre autorresponsabilidade o que é autorresponsabilidade pessoal nós temos a vida que merecemos isso a gente fica assim a gente para fica pensando mas é importante por que pessoal porque a questão da autorresponsabilidade é eu colho o que eu planto então muitas vezes a gente coloca culpa em tudo eu coloco culpa na minha esposa eu coloco culpa no meu chefe eu coloco culpa no meu salário eu coloco culpa em tudo mas isso é reflexo do que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para a minha carreira essas questões que é importante a gente refletir um pouco então todos esses pontos aí eu comecei a pensar e a começar a ler estudar um pouco sobre isso então essas questões inclusive eu tive uma fala parecida a essa em um encontro nosso pessoal é que quando acabou o evento eu estava saindo um funcionário foi atrás de mim e falou seu Lira seu Lira aí eu voltei e falei pois não ela falou assim eu estou profundamente chateada com tudo que o senhor falou lá em cima eu falei por que? porque aquilo não serve para mim aí eu peguei e falei você tem meia hora tem 30 minutos vamos fazer o seguinte vamos marcar e vamos sentar porque não foi a minha intenção criar nenhum constrangimento criar nenhum problema e tenho certeza a gente conversando a gente vai chegar num ponto comum e ela agendou e foi conversar comigo e hoje ela é uma pessoa que virou minha amiga e começou a enxergar a coisa um pouquinho diferente por que pessoal? porque a empresa tem um papel muito importante na carreira da gente mas nós também temos que assumir o nosso papel na nossa carreira a carreira é nossa você sai da organização você vai levar essa carreira ela não fica para a organização e muitas vezes a gente se amarra e a gente fica preso a só jogar culpa em alguém jogar culpa na organização a organização não me dá o curso a organização gente vou pegar como exemplo e vou colocar aqui pessoal não é me vangloriano nem nada só como exemplo de verdade eu tinha uma família extremamente humilde tanto que o grande lema da minha vida era depois de casado dar uma casa para o meu pai porque ele pagava aluguel também e mesmo assim eu tinha que pagar faculdade eu tinha que estudar eu tinha que criar mecanismos para isso então todos esses pontos é fundamental a gente pensar é lógico que também a gente tem que procurar o caminho que a organização nos oferece e a gente vem trabalhando só um pouquinho de água e a gente a gente vem trabalhando muito pessoal para que a gente consiga cada vez mais fornecer cursos treinamentos capacitações no sentido da gente preparar cada vez mais o nosso profissional para uma carreira importante dentro da organização agora é importante que a gente assuma esse papel o que eu quero para a minha vida o que eu estou plantando e o que eu estou colhendo então todo esse ponto aí é importante por que pessoal porque dificuldade todos nós vamos ter e é importante também a gente entender dentro da carreira uma coisa que a gente fala muito que é a pirâmide das necessidades que é a pirâmide de Maslow então lá o que acontece a gente passa a gente tem que passar por todas as fases das necessidades a gente passa pela necessidade fisiológica necessidade de segurança necessidade social a necessidade de autorrealização e tudo mais e é importante pessoal que quando você passa por isso na organização o quanto você é respeitado também eu vejo aqui todos os cargos que eu assumi o respeito que eu tive pelos profissionais e muitas vezes por eles entenderem que eu passei por essa pirâmide esse é um ponto importante que a gente tem que ver ele para chegar na autorrealização ele passou pela necessidade fisiológica ele passou pela necessidade de segurança e também passou pela necessidade social então tudo isso pessoal eu estou colocando conceitos aqui para a gente refletir um pouquinho eu sei que nada é fácil eu sei que na situação que hoje o país está cada vez mais difícil e mais caro cursos, treinamentos capacitação mas nós temos também uma variedade de alternativas de informação pela internet cursos e uma situação que nós temos que ir em busca disso também a organização tem que ser um complemento para isso você pode ter certeza que o núcleo de gestão de pessoas está procurando fazer isso e vai trabalhar muito para que a gente consiga cada vez mais trazer opções para os nossos profissionais então é essa mensagem que eu queria passar para vocês e é assim pessoal a carreira depende da gente e a gente precisa acreditar e não desistir nunca pessoal obrigado pela atenção de vocês vamos agora ouvir o professor eu queria mais uma vez agradecer a contribuição dos quatro realmente brilhantes apresentações e nos trazem exemplos muito importantes e eu queria só pontuar essas apresentações também com uma percepção que a gente vai desenvolvendo a respeito da questão da carreira que se nós pensarmos na carreira cada pessoa tem uma carreira na verdade a carreira é uma sucessão de eventos de experiências então cada um de nós tem uma carreira porém a gente vai observando algumas características comuns dessa carreira na vida das pessoas e um aspecto que nos chamou muito a atenção é o fato da pessoa ao optar por uma trajetória para uma carreira ela vai construindo o que a gente chama de identidade profissional ela vai construir nessa identidade e essa construção faz com que a pessoa se identifique cresça como pessoa a partir também da sua carreira profissional então é muito difícil nós dissociarmos o amadurecimento da pessoa isolando esse amadurecimento no aspecto profissional pessoal é uma coisa só é uma coisa conjunta e um aspecto que a gente vai observando como um aspecto comum nos quatro depoimentos é a consistência das trajetórias os quatro trazendo essa coerência essa consistência ao longo da sua vida profissional e a partir daí construindo coisas importantes não só para nós mas para outras pessoas para a instituição é algo que vai transbordando da gente para o contexto onde nós vivemos o doutor Kai tem uma vida brilhante uma carreira brilhante mas foi muito interessante ele enfatizar a experiência no instituto da criança e trazendo toda a ideia de uma administração participativa inovadora e falar isso parece algo ou quando se fala sobre isso parece algo muito simples mas é algo muito complexo muito difícil de fazer num ambiente que você tem uma série de interesses envolvidos pressões é uma construção política envolvendo vários agentes vários elementos para viabilizar realmente uma administração mais participativa envolver todas as pessoas nesse processo essa é uma construção brilhante e infelizmente muito rara no nosso país porque não é fácil ser construído exige determinação persistência e acreditar na ideia existe crença de que aquilo realmente vai dar certo vai ser bom e é muito difícil porque você enfrenta muitos desafios no mesmo caminho e a crença na ideia é muito importante o Tom Zé nos traz uma coisa muito interessante da vida um depoimento muito descontraído mas com muito ensinamento da coerência e da consistência também ao longo da sua trajetória em termos de gestão de construir algo com as outras pessoas e também vai enaltecendo para nós a importância dos exemplos dos mentores e pessoas que nos inspiram nesse processo também um ponto comum no depoimento da doutora Marisa que vai trazendo a importância da consistência da coerência no ambiente cada vez mais ambíguo no ambiente cada vez de maiores incertezas a nossa coerência e consistência vai se dando muito em função do nosso compromisso conosco mesmo em relação aos nossos valores em relação aos nossos propósitos e também pensarmos que a nossa carreira é uma construção que nós estamos fazendo e essa construção não é só uma construção novamente profissional mas é uma construção com pessoa e esse é um aspecto que o Lira nos trouxe de uma maneira muito forte essa construção da nossa carreira e você vai colocando cada tijolinho vai fazendo essa construção não é um processo linear tranquilo e a própria Marisa nos trouxe os vários momentos de incerteza que a gente vai vivendo ao longo da nossa trajetória e a necessidade e a necessidade de fazermos escolhas e sempre a dificuldade de fazermos escolhas é de renunciarmos aquilo que nós não estamos escolhendo senão a escolha seria muito simples mas o difícil é sempre renunciarmos ao que não estamos escolhendo e a ênfase do Lira na construção da sua carreira de uma forma constante e coerente isso vai trazendo o respeito das outras pessoas exatamente porque você vai conseguir passar para as pessoas uma mensagem constante e coerente eu queria agradecer muito aos três que trouxeram para nós aqui grandes exemplos e grandes lições em termos de carreira e não tenho dúvida que são quatro grandes inspirações para todos nós eu queria abrir agora o espaço temos espaço para perguntas? temos então nós temos aqui uma pergunta da Maria Aparecida Moreira sou uma das pessoas beneficiadas em 2003 pela iniciativa do curso de gestão em serviços de saúde pela Universidade do Rio de Janeiro hoje ainda na SES de São Paulo e CRT Aids fiz graduação em metrado à beira da minha aposentadoria no estado e voltei para a carreira acadêmica onde dou aula em uma instituição de ensino superior sou grato por isso todo o meu amor muito obrigado Maria pela sua oportunidade muito bom muito bom e aí eu gostaria que talvez o Tom já falasse um pouquinho dessa experiência e da importância dessa iniciativa acho que pegando um pouco do que o professor Ocai comentou Luiz Lira e a própria doutora Marisa inclusive eu eu vejo que a doutora Marisa comentou uma coisa que eu falei em outras palavras ou seja na verdade você consegue galgar e não apenas posso mas respeito a respeitabilidade com as pessoas com uma coisa só aquilo que eu comentei anteriormente o estudo ou seja aquilo que o que você estuda em momentos diferentes e estudar não necessariamente como também a doutora Marisa comentou significa você sentar em uma cadeira e estar em uma universidade nem um livro está apto ao que está acontecendo no país isso é extremamente importante a academia principalmente do hospital das clínicas ela faz parte eu vejo e faz o DNA desta companhia principalmente porque essa instituição ela vive e ela sobreviveu a todas as tempestades e tsunamis por causa de três pilares muito importantes assistência pesquisa e ensino o ensino não significa apenas voltado para a faculdade de medicina significa como um todo inclusive o proado que também é um celeiro de excelentes talentos ou seja as oportunidades estão abertas para quem quer estudar eu volto a falar eu repito o estudo o ensino ele faz com que você abranja um universo infinitamente maior de conhecimento e informação gera conhecimento conhecimento você consegue argumentar e quando você consegue argumentar com propriedade as pessoas também começam a se ouvir muito uma questão não apontam para a se ouvir o ensino que é 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 que é o ensino que é uma pergunta muito interessante porque eu sempre digo uma coisa eu falo que a gente tem que trabalhar para nós para a instituição então quando a gente trabalha para a instituição e acreditando no propósito as coisas tendem a aparecer e a surgir e a acontecer eu tenho alguns exemplos que a gente coleciona aí dentro dessa questão aonde as pessoas falam poxa eu trabalho eu tento fazer o meu melhor mas o meu chefe não me valoriza e aí eu sempre falo o seguinte olha se o teu chefe não está valorizando e você trabalha bem enquanto você está colocando alguém está aqui vendo alguém vai te enxergar e por que eu coloco isso pessoal porque quando você trabalha bem você não está trabalhando só para o teu chefe você está trabalhando para a instituição e a instituição muitas vezes se o teu chefe não te reconhece o teu diretor pode reconhecer o chefe de outro setor pode reconhecer porque quando a gente olha dentro dessa estrutura que a pergunta coloca aqui todas as dificuldades que se tem dentro do órgão público de todas as regras e todas essas questões se a gente fosse apegar a isso a gente não cresce então o que a gente tem que fazer tem até uma fala do Valdemar ele fala o seguinte tem aquele negócio do funcionário que trabalha pouco porque ganha mal e aí ele fala assim olha mas por que você está trabalhando assim porque eu ganho pouco e aí o recado que ele dá ele fala assim você já viu um jogador que está começando a jogar futebol já viu ele fazendo contra porque ganha pouco começa o jogo lá e fala fiz gol contra por que porque ganha pouco ganha pouco por fazer gol contra não o cara tem que jogar ser o melhor ele tem que se destacar ele tem para que alguém enxergue ele algum time enxergue ele então ele faça ganhar muito mais você pega o Neymar da vida e outros jogadores para ele chegar nesse ponto aí ele começou lá embaixo também e de repente ele teve alguém que não valorizava ele mas alguém enxergou e viu e foi puxando ele e ele chegou onde chegou então assim dentro da organização enxergue desta maneira também então assim trabalhe para a instituição e para você né ou então alguns profissionais que chegam para mim e falam assim olha Lira eu trabalhei 10 anos muito bem agora eu vou começar a relaxar vou começar a faltar vou começar nunca fui reconhecido pelo meu chefe e a minha e aí sempre que eu coloco o meu conselho é não faça isso você vai perder em dois dias em três dias em uma semana dez anos né do que você fez de bom para a organização porque a imagem é aquela que fica é a última é a fotografia então não perca dez vinte anos de um bom trabalho em cima de uma ação que você vai fazer só para provocar o teu superior então são essas dicas do dia a dia né que a gente dá que eu acho que é de fundamental importância né até um exemplo rapidinho uma aluna chegou para mim uma vez e falou Lira olha assim eu vou pedir demissão eu trabalhava em uma instituição bancária eu falei por quê porque todas as vezes eu bato meta todos os meses e aí teve uma avaliação a cada três meses a pessoa que é bem avaliada ela é promovida e vai para outro setor o que a chefe dela fazia avaliava ela mal porque ela era uma pessoa importante para o setor então avaliava ela mal para ela não ser promovida e aí ela falou assim eu vou pedir demissão eu falei não não faça porque alguém está vendo isso passou um tempo eu cheguei lá na faculdade essa aluna veio correr e falou Lira Lira aí veio e deu um abraço e aí eu falei e ela falou obrigado Lira obrigado e eu falei por quê aí ela falou assim porque a minha chefe foi me mandada embora eu falei nossa você está feliz aí ela disse não Lira não foi isso é que a minha diretora me chamou conversou falou que estava vendo decorrer de algum tempo o meu resultado e ela me promoveu e me denunciou para a chefe dela talvez isso tenha sido ao extremo também mas é importante para ilustrar não é pessoal isso é um fato bonito que ocorreu muito obrigado eu acho que estamos aí avançando um pouquinho na hora queria agradecer muito a presença dos senhores a atenção dos senhores e principalmente os nossos quatro convidados que realmente de uma forma muito generosa transferiram para nós todo o seu conhecimento toda a sua vivência e toda a sua sabedoria muito obrigado aplausos aplausos Aplausos